Música Game of Thrones Game of Thrones é isso mesmo Uma série maravilhosa Se você não conhece a série, o que você está fazendo aqui? Ah claro, você vai ver a dica Que é Game of Thrones, claro Bem, eu para fazer essa dica, eu pensei Cara, sinceramente, eu vou fazer uma dica Sobre Game of Thrones Não pode ser verdade, eu acho que todo mundo já conhece a série Ou já ouviu falar, tem gente idiota que fala Ah, eu não vou ver, eu não vou ver Game of Thrones, eu gosto, então é modinha, modinha Se ver esse vídeo eu vou dizer por que você tem que ver Game of Thrones, já li os 4 livros Bem, na verdade são 5 livros, não São vários livros, o Dance with the Dragons Ou a Dance with Dragons Não me lembro muito bem, mas eu ainda não podia Mas eu já li os 4, estreou a 5 temporada Há pouco tempo, não só estreou a 5 temporada Como também estão vazando vários episódios Dessa semana, já saíram 3 episódios Vazaram, né Eu só vi o segundo, já vi o segundo O terceiro não, nem sequer busquei Porque senão eu vou ter que ficar 2 semanas sem ver Game of Thrones Então, o segundo episódio quis ver Pela curiosidade e já está Já matei a curiosidade Então eu vou esperar um pouco mais O que tem de bom de Game of Thrones, sem dúvida Sim, porque eu vou ter pra vocês o lado Pra mim, minha opinião Sobre o que tem de positivo essa série E o que tem de negativo O que tem de positivo, e aqui vai Eu estou falando da série, não estou falando do livro Porque Sem querer a gente acaba comparando o livro com 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 A adaptação E o nome O nome já fala, é uma adaptação Não é a cópia, né Eu me lembro que com Harry Potter Todo mundo reclamava dos filmes do Harry Potter Eu prefiro o livro, não sei o que Mas os filmes do Harry Potter nunca foram Livros Foram adaptações do livro Senhor dos Anéis é igual Senhor dos Anéis é uma adaptação ao livro Outra coisa é que depois os escritores e os diretores Sejam realmente muito fiéis ou não Ao livro do qual a obra é baseada No Game of Thrones Eu não quero falar sobre as comparações Na minha opinião Pelo menos esse primeiro episódio Passou muito rápido Da segunda temporada Eu não vou falar o que aconteceu Não vou dar nenhum spoiler Mas pra mim foi tudo muito rápido Tipo, eu sentei pra ver a série E de repente tinha acabado já E olha que tem É uma hora de cada episódio Mas mesmo assim foi tudo muito rápido Eu fiquei meio Caraca, já acabou Já acabou, ó caceta O que tem de bom dessa série Sem dúvida É como ela é desenvolvida Como ela Cada personagem da primeira temporada Como são apresentados Você pode dizer Na minha opinião Que é uma série lenta Que vai lento Mas como são tantos personagens Tantas coisas Possivelmente Essa coisa lenta Não acaba sendo tão lento Saca? Não Bem, a Game of Thrones É sobre um montão de gente Um montão de reinos Um montão de famílias Os Lannisters Os Stark Os Baratheon Os Targaryen E um montão de gente Que luta pelo trono Basicamente é isso Basicamente o que o O George Martin Que eu acho como se chama O cara Não me lembro sinceramente Agora, gente Desculpa Eu tô improvisando tudo hoje O que ele fez mais ou menos É criar um conflito, né Vamos pôr aqui um trono E vamos fazer vários personagens Vamos aqui desenvolver Cada personagem De modo que A série evolua pelos personagens E não como em True Blood Que em cada temporada Aparece um bicho novo No Game of Thrones Eles têm muito cuidado com isso Por exemplo Depois do muro Existe o muro Também no norte Do reino Existe o muro E lá tem coisas estranhas Tem bichos estranhos Caminhantes brancos Tem um monte de coisa E na primeira temporada Só se fala Só se fala Se menciona sempre E isso é bom Porque quando realmente Aparece o bicho Que tem que aparecer Você não vai falar Tipo Oh cacete Isso de onde apareceu Você sabe Que existem Como eles falam também Dos dragões Eles falam que os dragões Já são mortos E afinal Será que os dragões Estão mortos sim ou não Se fala Se fala de muitas coisas E eles falam Não, não Isso já existia Já não existe mais E depois na série Vemos que Ao melhor Algumas dessas coisas Sim que existem A segunda temporada O que eu estou mais gostando Da segunda temporada É ver personagens Que eu achava Meio bundões Como Bom, eu não vou dizer Quais personagens Porque senão Eu vou estar fazendo spoiler Mas eu gostei de ver Como alguns personagens Que eu achava bundões Nessa temporada São fodões E isso Isso é o resultado Desse desenvolvimento Dos personagens Que eu falei De como Pouco a pouco Devido a guerra Devido a morte De não sei quem Pois as pessoas Têm que evoluir Você, né Isso acontece Com nós mesmos Que quando Estamos Estamos delante Delante Caraca, espanhol Não estou ouvindo aqui No espanhol já Quando estamos em frente A uma diversidade Teremos que evoluir Teremos que Buscar uma solução E isso é o que acontece Com os personagens De Game of Thrones Meu personagem preferido Do Game of Thrones É o anão Tyron Lannister Porém O Jamie Lannister Para quem leu o livro E... O que dizer Não vou dizer Nem um spoiler Outra vez Que é muito difícil Falar de Game of Thrones Meu Deus do céu Que difícil Mas é isso O personagem que eu mais gosto É Tyron Lannister Jamie Lannister Se você leu o livro Lê o livro E você vai entender Por que eu gosto Desse personagem Sei lá Eu gosto muito Da Arya Stark Também E meu grande amor É Emily Clark A que faz a Daenerys Targaryen A Duny Para alguns Para os mais íntimos É Duny Targaryen E sei lá Assiste a série Se você quiser assistir A série Melhor assistir Desde o primeiro capítulo Da primeira temporada Não se aventure Em começar Para a segunda temporada Porque você não vai Atender absolutamente nada Na segunda temporada Houveram personagens novos Introduzidos Os tênis Barathian Por exemplo Que na primeira temporada Só se mencionava nele Falava Se falava Do irmão mais novo Do Robert Barathian Não sei quem Não sei quantas E Acabou que depois Da morte do Robert Os tênis Né Porque o Joe Caraca Eu tô dando spoiler Já gente Isso acaba por aqui Fui